Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, será que vocês conseguem se inscrever no canal aí no botão vermelho, se inscreva-se, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos e compartilhar o vídeo com seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiram? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui, e também peço pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que é arrobavidote11, e o meu Twitter também que é arrobavidote11, pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? E por último, vamos tentar bater a meta de 400 mil inscritos até o fim desse mês de setembro, será que a gente consegue? Tudo depende de vocês, tá me ajudando, beleza? Então vamos pro vídeo! Vamos, Sizer, a gente tem que ir lá comprar, passar no mercadinho, comprar uns ketchup, uma maionese, tem que comprar sucrilho, nescau, leite ninho, tudo pra nós comer! Gente, o Sizer tá dormindo, mas calma aí que eu vou acordar ele rapidinho, quer ver? Vou acelerar o meu carro, 1, 2, 3 e... Toma, agora o Sizer acorda, fica vendo! Ó, ele tem medo de velocidade! Ô, tá louco, viu? Que foi, doido? Cadê o Sizer, gente? Gente, o Sizer saiu, o Sizer subiu, gente! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu preciso encontrar ele, cara! Eu preciso encontrar onde que ele foi parar, doido! Aonde que o Sizer foi parar? Certeza que ele caiu na hora que ele acordou, ele se assustou ali, ele! Ô, Sizer, seu louco da cabeça! Ai, viu? A porta tava aberta, moço! A porta tava aberta, nada! Você é que assustou e se jogou, malucão! Parece que é doido! Tá bem, viu? Já acelerou o parque, você tem as negócios que não pode! Pronto! Mas o mercado não é lá pra trás? Não, aqui é o mercado, velho! Nossa, cara! Eu viajei! Calma aí, tô estacionando! Aí, beleza! Pronto! Só tava indo um pouco pra rua, mas tá tudo sob controle! Aí, Sizer, acorda, vamos! Vou acelerar o carro de novo, quer ver? Opa, filho! Calma! Olha a hora que você mudou, eu vim pro mercado, cara! Ah, filho! Tá aberto ainda, vem cá! Ufa! Eu pensei que tava fechado já! Vamos, vem! Precisamos comprar um monte de coisa, doido! Então vai, entra aí! Vai, vamos lá! Ó, o que a gente tem que começar é... Começar aqui desse lado aqui, ó! Hum... Precisamos encontrar... Oi, tudo bem? Nossa, Sizer, a gente precisa comprar essa televisão aqui, doido! É? É? Pronto! Não, Sizer, é comprar, não roubar! A gente não tem dinheiro pra tá comprando ela, então por que você vai pegar ela? Porque eu quero comprar ela! Cara, eu preciso comprar uma máquina de lavar a roupa também, pra lavar você! Que você não toma banho! Pronto! É, Sizer é a carniça! Tá, tô no arício! Eu sou o cara mais cheiroso da cidade! Ah, teu nariz, fio! Ué, esse escão! Sizer, Sizer, Sizer! Olha ali! Na onde? Olha nesse corredor quem que é! Quem que tá ali no corredor? Aqui, nesse corredor! Ai, meu Deus, sai pra cá! A tua ex-namorada, cara! Sai pra lá, viu? Que é minha ex-namorada, mano! Como o nome dela mesmo? Laranjola! Que nome, é da hora, doido! É porque ela gostava de laranja, é apelido dela, mas o nome dela... Ela é letícia, entendeu? Aí eu misturei com laranja e laranj... É, não ficou bom, não! E se ela estiver aqui, véi? Se ela estiver aqui, eu acho que ela vai falar assim, ó... Sizer, por favor, vamos voltar a namorar que eu te amo, eu te adoro! Sai pra lá, fio! E eu tenho certeza que você vai voltar a namorar com ela! Quer ver? Eu vou lá falar pra ela! Não! Não! Ficou com medo, né, vacilão? Sai pra lá, fio! Tá doido? Deixa até o que eu vou fazer! Ah, você é o amigo do Sizer? Ah, oi, laranjola! Ai, certeza que o Sizer te contou sobre meu segredo! Ah, é sobre a laranjola? Sim! Ai, vida, mamãe! Eu vou matar ele, ele vai ver! Ah, ó, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja breve pra falar! Ah, o quê? Hum, se você encontrasse o Sizer hoje, você faria o quê com ele? Batia nele o quê? Ai, eu vou ser bem sincera com você! Se eu encontrasse o Sizer hoje, agora, nesse momento, eu ia lascar um beijo na boca dele! Ah, da hora! Agora, legal! Eu vou... Vou ver o que eu faço! Tá, eu... Boas compras aí! Ai, boas compras pra você também! E se falar com o Sizer, eu falo pra ele que eu tô louquinha pra encontrar ele! Ah, tá, pra lascar um beijo? Sim, pra lascar um beijo na boca dele! Ah, então tá bom, então! Ah, você ouviu, né, doido? Nossa Senhora! Você ouviu? E agora? Eu coloquei até essa bola de basquete pra ser assim, nas costas, assim, ó! Ai, meu Deus! O que foi? Ai, tô até com sono, cara! Vai, vai estar aqui também! Quê? Vai estar aqui, meu Deus do céu! Ela me conhece! Tá maluco da cabeça? Ai, tá santa mesmo! É Carol, cara! Caraca, velho! Eu falei pra você! Eu não acredito nisso, doido! Vai lá, 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 vai lá! Já sei! Vamos dar o fora daqui! Ó, você já percebeu que tá tua ex aqui e a minha aqui! Só que faltava encontrar mais todas as nossas ex aqui! Vamos fora daqui, que de merda! Vamos dar o fora daqui, né? É a melhor coisa que a gente faz! Calma, Sizer! Calma! Comidote, trancaram a porta! Ah, não! Ah, não! Você tá zoando comigo! Não, tá trancada a porta! Queridos amigos! O horário do mercado acabou! E só abriremos amanhã! Boas compras noturnas! É o quê? O mercado fechou, Sizer! Tá fechado e só abre amanhã por causa que é definitivamente para as compras noturnas! Quem ficou aqui preso tem que comprar tudo durante a noite, entendeu? Aquela lá também é minha ex! Qual? Aquela de azul! Tô outra ex! Você percebeu que cada corredor tem uma ex de alguém? Eu nem quero ver pra lá! Eu nem quero ver se tem outra ex lá, velho! Eu tô é fora! Mas uma coisa, cara! A gente precisa dar um jeito de sair daqui, doido! Cara, mas a gente tá preso com a nossa ex-namorada, cara! Até amanhã! É, mas você já percebeu que a tua ex, a laranjola, ela quer te dar um beijo na boca! É, mas é que eu não perguntei... Eu vou lá dar um oi pra cara, ó! Não! Sizer! O filho do mamãe! O filho do mamãe que ele é! O que que ele tá falando com ela? Ah! O que que ele tá falando? Eu não tô conseguindo ouvir! Ai, deixa eu ver! Adeus! Au! O que foi? Ela tá doida pra te dar um beijo! Eu tô com saudade de ti! Que quer te dar um beijo! Tá bom! Dá a cabeça, Saito! Você tá inventando! Só porque a laranjola falou! Ela tá cochichando ali, ó! Ó, põe essa bola de basquete e tenta chegar pertinho dela! Põe ela na primeira hotbar! Tá, beleza! Tá, ok! Vamos lá! É só baixar a cabeça! Nossa, que saudade do Vitote! Queria dar um beijo nele! Caraca, velho! É verdade! Aqui! Ó, outra ex-namorada do Sizer! Quer ver? Ô, Sizer! Ai, não! Senão ela vai ouvir minha voz! Cadê ele? Cadê ele? Ele tem que estar por aqui, gente! Ele tem que estar por aqui! Ai! Ô! Eu vou fazer uma coisa! Eu vou me vingar de você! Eu vou falar com a sua outra ex-namorada! Não, mas eu... Eu só queria saber o que ela tava fazendo aqui! Não, você foi traíra! Você se pegou de mim! Carol tá vindo! Carol tá vindo! Ai, eu vou falar com a sua ex-namorada! Não, não, não! É muita trairagem! Não, eu tô brincando! Deixa quieto! Ai, eu tô louca pra beijar o Sizer! E eu quero beijar o Vitote! Sizer! A nossa ex-namorada tá louca pra nos beijar e a gente tá preso dentro do mercado! Me fala como não vai sair dessa! Carol tá vindo! Carol tá vindo! Vai pra trás! Vai pra trás! Vem pra cá, ô doido! Meu Deus! Sizer, vem aqui! A gente precisa bolar um jeito pra sair desse mercado, cara! Ai! Que jeito que a gente vai sair desse mercado? Não sei! Eu não tenho jeito! Eu sei! O quê? Pera aí! Deixa eu colocar a bola aqui nas minhas costas! Tá vendo a bola aqui? Não! Não? Não! Abogado! Pronto! Ó! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou jogar essa bola de basquete no vidro! Vou quebrar ele! Quer ver? Um, dois, três e... Pem! Não adiantou por nada! Não quebrou? Ó! E a Carol tá olhando pra mim, cara! Eu preciso sair daqui! Já sei! Já sei! Já sei! Posso tentar quebrar isso aqui! Vai! Um, dois, três e... Vai! Vai! Estou aí! Vai, Céssio! Vou dar o foda aqui! Cadê o carro? Parece o meu gato! Vamos, Céssio! Vamos, Céssio! Muta aí! Calma aí, viu! Calma aí! Boa, maluco! Beleza! Vamos embora! Você tá maluco da cabeça! Calma aí, Céssio! Ui! Nós, Céssio! Pelo amor de Deus! Só não corre muito longe com a pessoa também! Nós tá muito encrencado! Mas é isso, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o canal pra todos os seus amigos pra gente conseguir bater a marca de 400 mil inscritos até o fim de setembro! Tamo muito, muito, muito perto, pessoal! Então vamos lá! Compartilha pra todos os seus amigos e vamos tentar bater essa marca incrível! Lembrando vocês que o especial de 500 mil inscritos vai ser muito da hora, muito da hora! Eu já tenho tudo em mente, vai ser muito legal! Mas primeiro, nós precisamos bater a marca de 400 mil, beleza? Vamos lá! Conto com a ajuda de vocês! E aí, então, tamo junto! Passa no canal do Céssio também, dá uma força lá pra ele! E é isso, pessoal! Até o próximo vídeo! Falou e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!